Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em mãos és. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque beberam da pedra espiritual que eu os acompanhava e a pedra era Cristo. Bom, quando eles atravessaram o mar vermelho, não é? Foi uma vida velha sendo deixada para trás e ressuscitando, perdão, numa vida nova, ou seja, numa novidade de vida. E com isso, a partir de agora, sendo guiados e dirigidos pelas orientações do Senhor. Pelas orientações do Senhor eram guiados e dirigidos, que dá o nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. O alimento do Senhor nos é dado pela palavra dEle. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Não podemos nunca esquecer disso, de maneira nenhuma. O nosso Deus nos alimenta com a sua palavra. Nós, antes, éramos sozinhos, afligidos e escravos dos nossos próprios sentimentos e até mesmo dos nossos pensamentos. Depois do batismo, ouvindo a palavra e debaixo da nuvem, que é a proteção do Senhor, Nós somos libertos, somos considerados libertos, somos considerados livres no Senhor. Mas isso tudo com uma condição, se obedecermos. Deixando com isso de ser afligidos pelos homens para ser guiados por Deus, com perseguições. Mas também, sabendo que em meio às lutas, Deus é conosco, sempre. Ou seja, nós temos uma luta muito grande, mas sabemos que Deus, que nessa luta, Deus é conosco, sempre. Nós sabemos que a terra prometida está aí para ser conquistada. Deus nos diz que a terra é nossa, que a terra já é nossa, mas Ele não diz que a terra é nossa de mão beijada. Nós temos que conquistar. Assim como também temos que passar pelo Mar Vermelho, que não é nada mais nada menos que o batismo. Quando Deus dava o alimento espiritual para o seu povo, a verdade é que Ele dava a palavra de Deus. Ele supria o seu povo com as necessidades. Afinal de contas, Ele tirou o seu povo de um local, de um lugar de escravidão, né? E botou o seu povo num deserto. Quem iria suprir? Quem iria suprir o povo? O próprio Deus. Deus não faz de nada pela metade. Deus sabe sempre aquilo que está fazendo. Ele libertou o seu povo. E nós temos que reconhecer essa liberdade, porque somos livres no mundo e servos de Deus. Graças a Deus por isso. É melhor do que sermos prisioneiros no mundo, né? A prisão do mundo dói, né? A liberdade com Jesus, não. Então, a escolha é sempre ser liberto em Jesus. É sempre estar com Jesus. Tá bom? Não fique com medo de... Não fique com medo do... Não fique com medo das lutas. Lutas virão. Lutas vão vir. Deus quer saber se nós temos garra, nós temos fé, nós temos foco. Deus quer saber se a gente encara esse touro pela unha, tá? Porque Ele mesmo diz na palavra dEle, que Ele é conosco. Não temas, eu sou contigo. Essa é a sua palavra. Graças a Deus. Graças a Deus.